Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma viagem nostálgica pelo universo das musas dos anos 90, explorando como o tempo moldou suas vidas e carreiras. Vamos descobrir juntos como essas personalidades marcantes evoluíram ao longo dos anos, atualizando suas histórias para o ano de 2024. Prepare-se para relembrar e se surpreender com o antes e o depois das musas que encantaram uma década inteira. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste este conteúdo. No final, me diga qual é a sua musa preferida. Que Deus te abençoe. Carla Aparecida Pérez Soares é uma artista brasileira reconhecida como cantora, apresentadora e ex-dançarina. Alcançou notoriedade em âmbito nacional em 1995 como integrante de dança no grupo de pagode baiano El Chan. A partir de 2002, ela tem marcado presença constante no Carnaval de Salvador, participando anualmente com o bloco infantil Algodão Doce. Ela completa 47 anos de idade. Sheila Carvalho Ladeira é uma personalidade brasileira, destacando-se como apresentadora e ex-dançarina. Ganhou projeção em todo o país como membro do grupo El Chan, período que abrangeu de 1997 a 2005. Tem 51 anos de idade. Sheila Mello Sheila Chesed, de Almeida Mello, é uma renomada atriz e dançarina brasileira. Em 1998, alcançou reconhecimento em todo o país ao integrar o grupo El Chan, sendo carinhosamente apelidada de A Loira do Chan. Ela tem 46 anos. Valéria Valença Valéria da Conceição dos Santos Donner, mais famosa como Valéria Valença, é uma repórter e ex-modelo brasileira. Ela ganhou notoriedade ao dançar nas vinhetas carnavalescas do Globeleza. Tem 53 anos de idade. Débora Carla do Carmo Carneiro, mais reconhecida como Débora Brasil, é uma missionária e ex-dançarina brasileira. Sua notoriedade cresceu em 1995, quando integrou o grupo El Chan como dançarina. Está com 54 anos. Susana Ferreira Alves é uma atriz e empresária brasileira, com formação em dança pelo Teatro Municipal de São Paulo. Além de sua notável carreira como atriz, Susana desempenhou o papel de empreendedora, sendo proprietária de uma rede de estúdios de Pilates de 2010 a 2018. A artista ficou amplamente conhecida como a Tiazinha nos anos 90. Iniciou sua carreira como assistente de palco, sendo também garota propaganda e participando de esquetes no programa Casa da Angélica. Em 1997, recebeu o convite para interpretar a personagem Tiazinha no programa H, da Band, alcançando imediatamente status de fenômeno nacional. Está com 46 anos de idade. Joana Prado Belfort é uma empresária brasileira, naturalizada norte-americana, que começou sua trajetória artística como dançarina e modelo. Ganhou destaque em todo o país graças à sua personagem de dança, a feiticeira. Está com 48 anos de idade. Solange Gomes ganhou notoriedade ao participar do quadro Banheira do Gugu no programa Domingo Legal, nos anos 90. Além de sua participação na televisão, ela também atuou como modelo, chegando a ser destaque em capas de revistas adultas. Atualmente está com 50 anos de idade. Além de sua participação nos programas Show da Xuxa e Bobeou Dançou, Andréa Sorvetão integrou o elenco de Paquitas, que gravou um álbum musical com o mesmo nome em 1989. Durante sua fase como assistente, ela também participou do filme Sonho de Verão. Entre os anos de 1990 e 1995, Sorvetão desempenhou papéis no programa Os Trapalhões. Tem 51 anos de idade. Andréa Veiga deu início à sua trajetória profissional em 1983, quando ainda era adolescente, como assistente de palco no Manchete TV Box, na extinta Rede Manchete. Além disso, teve a experiência de ser Paquita de Xuxa Meneghel nos programas Clube da Criança e Show da Xuxa, entre os anos de 1984 e 1986. Após deixar a posição de Paquita, papel que desempenhou entre 1984 e 1988, Andréa continuou sua jornada no meio artístico. Atualmente, dedica-se à carreira de atriz, uma profissão a qual já se dedicava mesmo antes de colaborar com Xuxa. Tem 55 anos. Como integrante do corpo de assistentes de palco da apresentadora Xuxa, Ana Paula Guimarães dedicou-se ao trabalho entre os anos de 1987 e 1995. Após deixar essa posição, optou por trilhar novos caminhos na carreira de atriz, participando de produções como Cara e Coroa, em 1995, Maliação, entre 1996 e 1997, e Pecado Capital, em 1998. Todos na Globo. Atualmente, aos 51 anos de idade, Ana Paula atua nos bastidores da indústria do entretenimento, sendo seu mais recente trabalho a série Vicky e a Musa, disponível na plataforma Globoplay. Monique Alfradic é uma apresentadora e atriz que iniciou sua carreira no teatro infantil e em campanhas publicitárias nos anos 1990. Entre 1999 e 2002, desempenhou o papel de Paquita da Xuxa, marcando sua estreia na televisão. Após participações em novelas, conquistou seu primeiro papel fixo na Globo em A Lua Me Disse, em 2005. A loira acumula uma extensa lista de participações em novelas da Globo, além de ter desempenhado papéis como apresentadora. Ela está no ar no remake de Elas por Elas, na Rede Globo, interpretando Érica. A atriz está com 38 anos. Cristiana Oliveira, a caçula de nove irmãos, iniciou sua carreira ao vencer um concurso de modelo aos 20 anos e trabalhar na Europa. Foi escalada por Jaime Monjardim para a novela Cananga do Japão e recebeu prêmios como atriz revelação. Em 1990, destacou-se como Juma Mahua em Pantanal, papel que marcou sua carreira. Seu último trabalho na televisão foi no remake de Pantanal em 2022, na Globo. Ela está com 61 anos. Com formação no teatro O Tablado, em 1988, Letícia Spiller integrou a equipe de Paquitas do Show da Xuxa, entre 1986 e 1992, sendo apelidada de Pituxa Pastel. Teve uma breve participação na novela Despedida de Solteiro, em 1992, e fez algumas aparições no programa humorístico Os Trapalhões, entre 1994 e 1995. Atualmente, a atriz está com 51 anos. Juliana Riva Barone é uma atriz brasileira, conhecida por seu trabalho como Ex-Paquita, e por ter protagonizado a quinta temporada de Malhação, o renomado seriado adolescente da Rede Globo. Ela também ganhou destaque ao estrelar a novela Dance, 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 na Rede Bandeirantes, além de ter participado na versão brasileira de Cúmplices de um Resgate, no SBT. Está com 47 anos. Bianca Rinaldi conquistou reconhecimento ao tornar-se Paquita do programa Show da Xuxa, em 1990, permanecendo no cargo por cinco anos. Posteriormente, direcionou seu foco para a carreira de atriz, participando de novelas em emissoras como SBT, Record e Globo, com papéis de destaque em produções como Pícara Sonhadora, em 2001, A Escrava Isaura, em 2004, e Os Mutantes, no ano de 2008. Ela tem 50 anos de idade. Louise Vicherman, de Melo Franco, é uma atriz teuto-brasileira que inicialmente ganhou reconhecimento como a personagem Pituxa, no programa Show da Xuxa. Posteriormente, em sua carreira como atriz, participou de produções televisivas na Alemanha, Canadá e Brasil. Atualmente, está com 50 anos. Louisa Brunet venceu concursos de fotografia e desfile, alcançando reconhecimento como o rosto das calças de John. Destacou-se como um dos principais nomes da moda e símbolo sexual nas décadas de 80 e 90. Além disso, iniciou sua carreira como atriz em Elas por Elas, em 1982. Tem 62 anos. Luma de Oliveira iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e conquistou popularidade no Brasil como musa do carnaval. Estreou como madrinha de bateria em 1987, pela Caprichosos de Pilares, marcando o início de uma longa trajetória. Ao longo de décadas, desfilou por diversas escolas, incluindo Mangueira, Tradição, Portela e Viradouro, ocupando diferentes posições na avenida. Tem 60 anos. Maria da Graça, Xuxa Meneghel, mais famosa como Xuxa, é uma atriz, apresentadora, cantora, empresária, filantropa e ex-modelo brasileira. Reconhecida como uma das principais apresentadoras da década de 1990, Xuxa é a mente por trás do maior empreendimento do entretenimento infanto-juvenil ibero-americano. Está com 61 anos de idade. Adriane Galisteu é uma apresentadora, atriz, empresária e ex-modelo brasileira. Atualmente, destaca-se como apresentadora do reality show A Fazenda, na Record TV. Além de sua carreira na televisão, ela teve uma breve incursão no cenário musical, como integrante do grupo Meia Soquete, entre 1987 e 1989. Tem 51 anos de idade. Angélica Xivikis, Hulk, é uma apresentadora, atriz, ex-cantora e empresária brasileira. Iniciou sua carreira na televisão aos 4 anos no programa Buzina do Chacrinha, da TV Bandeirantes. Destacou-se ao vencer, juntamente com outra concorrente, o concurso da criança mais bonita do Brasil. Está com 51 anos de idade. Eliana Micaelichembezerra é uma apresentadora, empresária e ex-cantora brasileira. Sua trajetória como apresentadora de televisão começou aos 18 anos em 1991, no programa Festolândia do SBT. Atualmente apresenta o programa que leva seu nome na emissora de Silvio Santos. A artista tem 52 anos. Maria de Lourdes da Silveira Meder, mais famosa como Malu Mader, é uma renomada atriz brasileira. Reconhecida por protagonizar diversas telenovelas, ela se tornou uma das artistas mais populares do país. Tem 58 anos de idade. Tiziane Andréa Mendes, Pinheiro Trali, é uma apresentadora e ex-atriz brasileira. Desde 2015, ela é a apresentadora diária do programa Hoje em Dia, na Record TV. Tiziane também esteve à frente de programas por temporada, como Troca de Esposas e Canta Comigo Tim. Está com 48 anos. Viviane Araújo dos Santos, mais conhecida como Viviane Araújo, é uma atriz brasileira que começou sua carreira artística como dançarina e modelo. Iniciou sua trajetória na televisão como Garota do Fantástico em 1994, e posteriormente alcançou a posição de semifinalista no concurso que culminou na escolha de Sheila Carvalho como a dançarina do El Chan em 1997. Atualmente, a artista está com 49 anos de idade. Maria Cláudia Silva Carneiro, mais famosa como Cláudia Orrana, é uma atriz e cantora brasileira. Com uma extensa carreira artística, Orrana tem se destacado não apenas na televisão, no cinema e no teatro, mas também no cenário musical. Seu último trabalho na televisão foi na novela Vai na Fé, na Globo, como Dona Lorenza, em 2023. A atriz está com 61 anos. Cláudia Raia, renomada atriz conhecida por seus papéis destacados na TV, teatro e cinema, iniciou sua carreira como bailarina e manequim desde a pré-adolescência. Aos 17 anos, fez sua estreia na televisão no programa humorístico Viva o Gordo, na década de 1980. Em 1984, ela manteve um relacionamento com o apresentador da atração, Jô Soares. Ela tem 58 anos de idade. Ivete Maria Dias, de Sangalo Kadhi, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, empresária, apresentadora e atriz brasileira. Obteve sucesso como vocalista da banda Eva, vendendo mais de 5 milhões de discos e realizando aproximadamente 30 shows por mês. Está com 52 anos de idade. Em 1996, Adriana Bombom iniciou sua carreira artística como assistente de palco no programa Xuxa Hits. Após o encerramento desse programa, ela permaneceu como assistente de palco no programa Planeta Xuxa, de 1996 a 2002. Atualmente, ela apresenta o quadro Bombando com Bombom, no programa TV Fama, exibido na Rede TV, e está com 50 anos de idade. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.